E amanhã haverá debate aqui na TVE com os candidatos a prefeito de Gravataí. A cidade da região metropolitana é uma das seis que vão realizar nova eleição no dia 12 de março porque os candidatos escolhidos em outubro tiveram os registros indeferidos pela justiça eleitoral. Há 30 dias de uma nova eleição em Gravataí, que vai eleger prefeito e vice para o mandato de 2017 a 2020, a campanha nas ruas ainda é tímida na cidade. Está meio devagar eu acho. Eu não estou vendo muita campanha deles assim, propaganda, coisa assim. Devagar está apresentando a proposta. A renovação da eleição foi determinada pela justiça eleitoral e marcada para o dia 12 de março. É que o candidato mais votado em outubro do ano passado teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. E esta decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os 45.347 votos da chapa de Daniel Bordignon do PDT foram considerados pela justiça eleitoral nulos por conta da cassação por cinco anos dos direitos políticos do candidato, condenado por improbidade administrativa. Assim, desde janeiro, a prefeitura da cidade é comandada interinamente pela equipe do vereador Nadir Rocha, que é o presidente da Câmara Municipal. Gravataí tem a terceira maior economia do estado. A principal atividade é a indústria, com destaque para o Parque da GM e suas sistemistas, mas que sofreram com demissões no último ano pela crise no setor automotivo. Outra área de movimentação econômica é a de serviços. Do prefeito eleito em março, os cidadãos esperam soluções para uma série de problemas. Segurança, principalmente segurança, né? A gente precisa. As calçadas horríveis. Estamos com falta de rua consertada, falta de saúde, principalmente a saúde. E emprego não tem, porque eu já faz cinco anos que estou desempregada e procuro e largo o currículo no mundo todo. Ainda mais que não tem estudo, né? Primeiramente, segurança, né? Que está meio devastada. E foco da educação também, né? As escolas funcionando, tudo. Para debater a cidade e suas propostas, os seis candidatos à Prefeitura de Gravataí se encontram amanhã, às oito e meia da noite, nos estúdios da TVE. O debate vai ser transmitido ao vivo. Uma prévia da apresentação dos candidatos e do formato do programa, você confere aqui, na matéria de amanhã. O que é o que é o que é o que é o que é?